O trânsito ficou complicado hoje a tarde na Avenida Joaquim Nabuco, centro da capital. É que uma árvore caiu com a forte ventania dessa tarde. Ninguém se feriu, mas a área precisou ser fechada para a retirada da árvore. E o tráfego só foi liberado por volta das três e meia da tarde. E uma ambulância da Secretaria de Saúde se envolveu em um acidente na manhã de hoje. Ela estava com a sirene desligada e avançou o sinal vermelho. Foi quando bateu em um carro na Avenida Constantinoneri. A ambulância seguia pela Avenida Pedro Teixeira. Ao atravessar a Constantinoneri, foi atingida por um veículo de passeio e tombou. O acidente foi próximo à Arena da Amazônia, na zona centro-sul da capital. O susto foi grande, mas nenhuma pessoa ficou ferida porque a ambulância estava vazia. Segundo informações de testemunhas que estavam aqui no local na hora do acidente, a ambulância não estava com a sirene ligada. Quando avançou o sinal, com o impacto da batida, o veículo acabou capotando. O veículo menor seguia no sentido centro-bairro quando bateu na ambulância. O motorista, bastante nervoso, lamentou o acidente porque vai ficar sem o carro, o principal instrumento de trabalho. Eu só saio daí no guincho e é a única coisa que eu tenho, né? Que eu uso para tudo, para trabalhar, levar mais trabalho. O motorista da ambulância não quis gravar entrevista. Um vereador é acusado de agredir agentes de trânsito em frente à sede do partido dele, na zona sul de Manaus. Foi no começo da tarde de ontem. Houve confusão e a polícia teve que interferir no tumulto. Foi em frente à sede do partido, no centro da capital. A confusão teve início no momento em que os agentes do Manaus Trans aplicavam multas aos veículos que estavam estacionados aqui na rua Luiz Antônio, em fila dupla. Quando os militantes do PCdoB souberam, desceram aqui para a rua e foram tomar satisfação com os marronzinhos. Segundo eles, foi nesse momento em que aconteceu as agressões. O vereador Jaildo dos Rodoviários não quis comentar o episódio, mas o advogado do Partido Comunista do Brasil justificou a ação. Porque se realmente ele tivesse se preocupado com isso, poderia bater aqui, chamar. Olha, os carros vocês estão atrapalhando. Eu não tenho dúvida nenhuma que o bom senso que todos nós temos aqui teria feito com que os proprietários dos veículos tivessem saído e retirado seus carros. A polícia foi chamada para controlar os ânimos no local. Os agentes falavam a todo momento que foram agredidos por integrantes do partido e que tiveram os aparelhos celulares danificados por eles ao tentar fazer um registro da confusão. Os marronzinhos foram instruídos pelos militares a registrar o caso na delegacia. Quanto aos partidários... Nós aqui pedimos desculpas aos trabalhadores da SMTU, os conhecidos marronzinhos, e que aqueles que se sentiram, de certa forma, ofendidos, que procurem. Como é que resolve o dano causado, né? A Igreja Católica quer combater a desigualdade social e a violência. Esse vai ser o tema do Grito dos Excluídos, realizado na Semana da Pátria. Promover a vida e anunciar a esperança de um mundo justo. Dá voz às minorias e a quem vive em vulnerabilidade social. Objetivos do Grito dos Excluídos, uma ação iniciada pela Igreja Católica Brasileira em 1995, e que se tornou ecumênica, ou seja, tem a participação de diversas religiões. Ninguém duvida da existência dos excluídos, da exclusão, o fenômeno da exclusão. Todos os dias aparece gente sem emprego, sem moradia, sem casa para morar, sem saúde, sem educação de qualidade. Em 2018, o Grito dos Excluídos chega à 24ª edição e traz o tema Desigualdade gera violência. Basta de privilégios. O evento vai ter a participação de todas as pastorais sociais e de todo o povo que tem a necessidade de trazer a sua reivindicação. A Iara representa a pastoral dos idosos. Apesar deles representarem 25% da população brasileira, são constantemente desrespeitados em seus direitos. De forma como estão tratando as pessoas idosas, é impossível continuar. O Grito dos Excluídos 2018 vai ser no dia 7 de setembro, no Prozamin, que fica no centro de Manaus. Em instantes, Amazonas recebe segundo grupo de venezuelanos, com apoio da ONU e também do governo brasileiro. A gente volta já já. A gente volta 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 já. A CIDADE NO BRASIL